Minha primeira vez em uma frase? É... Minha primeira vez... A primeira vez mesmo? Uma frase. A minha primeira vez... Não, meu namorado tá ali. Oi, tudo bom? Oi, Jonas. Ah, não. Vou falar disso, não. Esquece, popular. Não tinha nada a ver a primeira vez, nada a ver. Luta, insistência, dor. Finalmente. Ah, era uma frase, não era uma palavra, né? Mas fechou, finalmente. Maravilhosa. E uma palavra. Não foi legal. Foram quatro. Aqui na escada? É, a gente não conseguiu na primeira vez. Temos que tentar várias vezes, porque uma vez ele dava uma broxada, e eu também dava uma secada, e a gente ficava um pouco nervoso, então, assim... Que bobo que as coisas mudam. Inesquecível e horrível, né? Porque você não sabe direito o que fazer, né, bicho? Na quarta vez, aí sim foi a minha primeira vez, entrou, foi glorioso, maravilhoso. Quase todo adolescente passa por isso, mas não foi legal. Foi na escada? Foi, mas só foi o começo. Tudo bem, foi só uma pergunta aqui. Minha primeira vez foi na escada, e foi com amor. Foi caro. Foi uma situação estranha, ninguém gostou. Que sol, é? Foi feita, foi sem dor. Nunca a primeira vez é aquela coisa que, nossa, que maravilhoso, mas não doeu, não tem nenhum trauma, eu fiquei felicíssima que eu dei. E foi muito mais porque a gente queria chegar a fazer o que tinha que fazer, do que, de fato, sentindo vontade de fazer. Então, foi nada a ver. Teve música no dia seguinte, ao vivo, voz e violão, foi muito especial. E foi com 19 anos. Enfim, contei pra minha avó, foi muito legal. Foi. Na primeira vez foi bom. Não, 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 não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não.